Olá pessoal, hoje temos um programa especial. A TV Guia do Ator foi conferir os últimos ensaios do espetáculo Pelo Telefone, que está em cartaz aqui no centro de São Paulo, e o melhor, de graça. A ideia é levar ao público que trabalha naquela região uma nova opção cultural, reinaugurando assim o Teatro Itália, que fica no Edifício Itália, ponto de referência da cidade. Através de músicas que têm o telefone como tema, os atores contam a história do telefone de um jeito leve e divertido. Conversamos com a equipe de criação e com o elenco deste musical, que conta também com a participação da atriz Marilis Cossenza, aqui do Guia do Ator. Confira! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um espetáculo, uma comédia musical, que fala sobre a criação, a invenção do telefone, mas mais do que isso, é uma brincadeira sobre a criação, sobre o teatro, sobre as convenções teatrais, as convenções dos musicais e, sob o pretexto de dar uma aula sobre essa invenção, a gente acaba fazendo uma DR de um casal e cantando músicas populares do nosso cancioneiro popular brasileiro, que tem a ver com o telefone. A minha personagem é a Lígia, que é uma pessoa muito estudada, que tem muito conhecimento, mas é uma pessoa que gosta de brilhar, ela transforma a aula dela num show. E nesse espetáculo, ela vai dar uma aula show sobre o telefone, a história do telefone. Então, ela canta, ela cria um show mesmo de tudo aquilo. E nesse meio período, durante a aula dela, quem participa também é o marido dela, o Johnny, de backing vocal, porque só ela pode brilhar, mas nessa aula, eles vão acabar também discutindo a relação entre eles. Acho que, na verdade, são dois atores que estão tentando contar uma história e, ao mesmo tempo, brincando em cena, de uma forma irreverente, contando a história do telefone, que é tão importante para nós hoje em dia. E o Johnny, ele busca um romantismo que é verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, ele é meio safado, meio malandrão, ele quer, junto com a Lígia, aparecer um pouco, poder mostrar o trabalho dele, como ele mesmo diz, e contar essa história do telefone. Bom, então, a ideia dos textos, na verdade, surge há bastante tempo, surgiu com o espetáculo lá em Salvador, também chamado pelo telefone, um argumento do Claudio de Portugal, que foi também um texto falando sobre a história do telefone, etc. Mas, agora, a gente viu que tem toda uma atualização dessa história, essa descoberta mesmo do Antônio Meus, que é realmente o inventor do telefone, e aquele texto tinha sido um texto muito feito para dois atores de Salvador, que gostam muito de improvisação, então o texto não tinha muita coisa. Então, o João, quando ele leu, ele falou, Cláudio, eu preciso de uma história, a gente precisa de uma história. E eu, com o João, trocando telefonemas, a gente chegou em várias possibilidades, o João ia escrever o texto, e eu só conversando com ele, chegou uma hora que ele falou, Claudinho, eu quero que você escreva. E a gente chegou nessa história, na historinha da Lígia com o Johnny. A gente já tinha pré-escolhido algumas canções, as canções também foram conduzindo essa história. A gente, a escolha das músicas, tiveram vários pré-requisitos, né? Um deles é ajudar a contar a história. Mas, isso também é complexo, porque, assim, a gente tinha um repertório, a gente fez uma pesquisa de um repertório vasto com o tema, e desse repertório vasto, a gente escolheu, eu e o autor, isso aí antes de chegar ainda para o elenco, eu e o autor escolhemos mais ou menos as músicas que a gente mais gostava, e aí fizemos um pouco o texto para as músicas, e algumas músicas entraram para ajudar o texto. Então, eu não poderia dizer que as músicas foram escolhidas para privilegiar o texto, e o texto foi totalmente escrito para as músicas. Foi uma coisa junta, conjunta. O texto quase nunca me dá o que o espetáculo pede. O texto, ele sugere, né? Quer dizer, as músicas já são aquelas. Em geral, o diretor me dá a linha que a gente vai seguir. O João, ele gosta de guitarra, ele gosta desse rock, esse rockzinho sujo dos anos 2000, né? De guitarra. E aí, isso já foi um norte para a gente, assim. Ele queria um guitarrista, tocando no espetáculo, e a gente seguiu por esse caminho, assim, de fazer a partir disso. Então, tem sempre uma guitarrinha distorcida, mesmo nos sambas, tem um pouquinho de distorção nas guitarras. Então, o norte, para mim, é sempre bem mais o diretor do que o texto em si. Durante a peça, além das coreografias, durante o texto, não só na parte musical, nós fizemos essa direção de movimento. Uma coisa de limpeza, de como pegar um copo, como tirar um copo, como apresentar um músico. Esses detalhes, né? Foi uma limpeza de detalhes também, essa direção de movimento. Junto com o diretor, ele me passava o que ele queria, naquela cena, e a gente ia limpando e ia direcionando o movimento dos atores. Em algumas músicas, nós fizemos algumas coreografias, e na maioria delas, foi mais uma direção de movimento mesmo. Esteticamente, como a caixa é inteira preta, tem a história do preto e branco. Na minha cabeça, sempre tem coisa brilhante. Eu sempre acho que mulher no palco tem que ter um brilho, não importa se é teatro, se é dança ou se é um show. Então, eu acho que como eu faço também bastante coisas para shows, eu sempre começo até pelo brilho. O diferencial está na interpretação dos atores mesmo, na personalidade deles em interpretar isso, e na fluidez com que essas músicas são cantadas, costuradas. A música está sempre contando uma parte da história, ela está sempre dando um salto de qualidade na história. É muito legal ver, e está gostoso, eu estou muito feliz com o resultado. O Erlon, o Erlon Bispo, eu o conheci muito tempo atrás, eu fiz com os amigos dele, o meu primeiro grande musical foi o Greasy, e aí eu o conheci através do Greasy, e aí a gente tinha meio que combinado que a gente ia trabalhar junto um momento. Depois eu fiz Tieta, que também eram os mesmos produtores do Greasy, que eram amigos dele também, e ele continuou a promessa, vamos trabalhar junto um dia, vamos trabalhar junto um dia. E aí no ano passado ele me escreveu, me ligou, enfim, e falou do projeto, eu adorei, falou que era só eu e mais uma atriz cantora. E aí o projeto saiu no final do ano passado, na verdade dois anos atrás ele me ligou, falou do projeto. Aí eu saí no final do ano passado, fiquei super empolgado, e estou aqui ralando para cantar todas essas músicas, aprender as coreografias que a Karina Angélica ensinou para a gente. Mas estou me divertindo muito. Eu entrei nesse projeto a convite do Luiz Araújo, que é o meu parceiro de cena, meu irmão de alma, de palcos, esse é o sexto musical que a gente faz juntos. E o Luiz me chamou, no finalzinho do ano passado, me ligou, falou, ai, tenho tanta vontade de trabalhar junto com você, não sei o quê. Eu, ai, eu também. Passamos o Réveillon em janeiro, ele falou, ó, tem um convite para você, que é... o pessoal daqui do teatro me ligou, falando que o Luiz tinha me indicado para fazer a peça com ele. E aí eu, de olhos fechados, antes de ver texto de qualquer coisa, eu falei, eu topo, porque é com o Luiz. Porque com ele eu quero estar, seja onde for. Sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade de estar com ela do lado, ou indicar, ou então fazer um trabalho com ela, eu fico feliz demais, assim, porque a Mari, a gente se entende através de pequenas palavras, pequenas frases. E a Mari cada vez mais, assim, eu admiro ela. Antes, sempre gostei dela como pessoa, sempre foi amiga. A gente já se olhou, já começou a se entender. Mas como artista, cada trabalho, eu falo, caramba, essa menina está melhor, como é possível estar melhor do que esteve no anterior, e está melhor, está cantando melhor, está atuando melhor. Então, para mim, assim, está sendo um privilégio estar com ela aqui. O que a gente ganha, quando a gente trabalha com alguém que está... que você já está acostumado a trabalhar, e além disso, nosso relacionamento não é só profissional, a gente tem um relacionamento pessoal. O Luiz é um dos meus melhores amigos. Então, é muito fácil, porque aquele tempo que você teria para criar a intimidade com o ator, para criar um universo, principalmente se falando de um casal, isso é resumido porque você já aproveita aquilo que já existe entre os dois. Então, nesse sentido, é muito bom. E, assim, fora isso, eu e o Luiz, a gente sempre se diverte nas festas, seja no palco, nos bastidores. Então, já tem essa energia. A gente tem uma energia muito parecida. Então, nesse trabalho, é a oportunidade de a gente conviver mesmo diariamente, poder conversar e poder trabalhar juntos, se divertir. Eu dirigi dois grandes amigos que eu trabalho há muitos anos, né? Como a gente já tem essa intimidade há alguns anos, coisas que eu falava, olha, eu quero isso, ele já identificava o que eu queria. A gente já se conhece e isso facilitou bastante o trabalho. Nós tivemos pouco tempo para a direção corporal, nós tivemos duas semanas só. Não tive problemas com isso, porque essa intimidade, essa amizade que nós temos há alguns anos, facilitou bastante. Isso foi muito bom. Eu quero convidar todos vocês para assistir a peça pelo telefone. Às segundas, terças e quartas, às 19h, no Teatro Itália, aqui em São Paulo. De graça. É um musical divertido, irreverente, você vai com certeza saber muitas coisas que você não sabe sobre o telefone, que a gente vai contar aqui. Ouvir canções lindas, do nosso cancioneiro popular. É só chegar um pouquinho antes para tirar o convite e todos serão muito bem-vindos. Você vai se divertir com certeza. É muita informação, mas também muita diversão. Vem assistir a gente. E para você que está em São Paulo, pode conferir o espetáculo pelo telefone, que está em cartaz às segundas, terças e quartas, às 19h, no Teatro Itália, que fica no Edifício Itália, ao lado da Estação República do Metrô. Lembrando que é de graça. E fique ligado no guiadoator.com.br para as últimas dicas de testes, trabalhos e cursos. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti